solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Então, vamos suspender a reunião por alguns minutos, por alguns entendimentos, e em breve retornaremos à reunião. Asmar. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade da reunião é apreciar a matéria constante na pauta, receber e discutir proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 1854-2023, publicado no Diário do Legislativo 2024. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número... 1756-2020, de autoria do deputado Carlos Henrique, que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no Estado. relator, deputado Lucas Lasmar. Indago-se o... Discussão e votação do parecer sobre emendas, apresentada em plenário. Relator, deputado Lucas Lasmar. Indago-se o mesmo está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Parecer sobre emenda número 1 do projeto de lei 1756-2020. A proposição em análise de autoria do deputado Carlos Henrique, estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública do Estado. A proposição foi distribuída à CCJ e Saúde. Em sua análise preliminar, a comissão da CCJ apresentou o substitutivo número 1 para inserir a Lei nº 23.631, de 2020, os comandos dos projetos. Por sua vez, essa comissão de saúde opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 apresentado. Na fase de discussão da matéria do primeiro turno, foi apresentada no plenário a emenda número 1 de autoria do deputado Charles Santos ao substitutivo número 1, a qual vem agora essa comissão para receber parecer, nos termos do artigo 188, parágrafo 2º do Regimento Interno. O projeto de lei sobre a qual a emenda em estudo incide visa determinar que as atividades desenvolvidas em igrejas e templos de qualquer culto sejam consideradas essenciais em períodos de calamidade pública, bem como vedar o fechamento total desses locais, permitindo apenas a limitação de números de pessoas presentes. Identificando o objeto da emenda apresentada em plenário, entendemos que o texto do projeto pode ser atualizado e aperfeiçoado, se levarmos em consideração a cobrade. Dessa forma, apresentamos substitutivo em que as atividades religiosas sejam consideradas essenciais em períodos de ocorrência de desastres. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1756, de 2020, na forma do substitutivo número 2, a seguir redigido, e pela rejeição da emenda nº 1. Substitutivo nº 2. Determina que as atividades religiosas sejam consideradas atividades essenciais em situações de emergência ou o estado de calamidade pública do Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Em caso de situação de emergência ou o estado de calamidade pública, reconhecidos pelo poder público em razão de ocorrência de desastres, as atividades religiosas de qualquer natureza serão consideradas essenciais. Parágrafo único. Para o funcionamento das atividades a que se refere no artigo 1º, devem ser observadas as normas estabelecidas pelas autoridades sanitárias competentes. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Deputado, eu vou suspender a reunião por alguns segundos, só para a gente acrescentar uma emenda nesse projeto. Estão reabertos os trabalhos. sobre a mesa proposta de emenda número 1 de autoria do deputado Carlos Henrique. Esta emenda, ela se torna prejudicada uma vez que esta emenda já consta no texto da lei. Então, já está contemplada no parecer da lei, do projeto de lei. Para discutir com a... Não havendo quem queira discutir, em votação, como voto o deputado Tito Torres. Voto sim, senhor presidente. Como voto o deputado Lucas Lasman. Favorável. Eu também voto favorável. Aprovado o projeto. Apareci. Projeto de lei 948-2023, em primeiro turno. Dispõe acerca do programa estadual de acompanhamento pré-natal e pós-parto em casos de gestante com transtorno do espectro autista, no âmbito do Estado. Na ausência do relator, deputado Paulo, avoco a relatoria. Vou suspender por alguns minutos a reunião. De autoria da deputada Lê Portela, o projeto dispõe acerca do programa estadual de acompanhamento pré-natal e pós-parto em casos de gestantes com transtorno do aspecto autista, no âmbito do Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminamente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em sequência, aprovou a matéria na forma do substitutivo número 2. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito. O projeto de lei e análise dispõe sobre o programa estadual de acompanhamento pré-natal e pós-parto no caso de gestante com transtorno do espectro autista, visando garantir, entre outras medidas, o acompanhamento psicológico, psiquiátrico da mulher com TEA durante a gestação, o parto, o pós-parto até o segundo ano de vida da criança. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 948-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, que foi apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, parecer, como voto, deputado Tito Torres. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Lucas Lasmar. Favorável. Eu também voto pela aprovação. Aprovado, parecer. Aprovado, parecer. Aprovado. Passamos agora à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Vamos aqui. Segunda fase, discussão e votação de proposições. Requerimento número 6.887-2024, em turno único. Requer que seja encaminhada a Secretaria Estadual de Saúde pedir de providências para a instalação de uma unidade de farmácia de Minas, no município de Betim, com o objetivo de melhorar a oferta e o acesso a medicamentos para a população do município, considerando-se denúncias sobre as dificuldades enfrentadas pelos usuários da saúde de Betim e região. Requerimento da Comissão dos Direitos Humanos. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 6.888-2024, em turno único, que seja encaminhada a Secretaria Municipal de Saúde de Betim pedir de providências para a garantia da qualidade de ofertas dos serviços de saúde no município, quais sejam melhoria da infraestrutura física das unidades, oferta de profissionais na quantidade necessária, oferta de medicamentos na forma ampla e perene, entre outras ações fundamentais para a prestação de serviços com dignidade à população. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 6.889 da Comissão de Direitos Humanos, que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para que recomenda à Prefeitura Municipal de Betim a seleção dos gerentes das unidades de saúde do município, o BS e o UPA. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 6.892, que seja encaminhado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Betim pedido de informações consubstanciadas em relatório de que constam os seguintes dados. Tempo médio de atendimento às chamadas nos últimos 12 meses, o número de viaturas disponíveis e o número de equipes em atuação, indicando-se os profissionais em atuação e seu quantitativo por carreira. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 6.964, da Comissão dos Direitos da Mulher, que seja formulado voto de congratulações pelo relevante trabalho desenvolvido na Comissão Especial sobre o Combate ao Câncer no Brasil, da Câmara dos Deputados e na Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer, desta Casa. Em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 7.020, de 2024, que seja formulado voto de congratulações com o Hospital Arnaldo Gavaza, no município de Ponte Nova, pela comemoração dos 48 anos da sua fundação e pelos serviços de excelência prestados a toda a região. O deputado Adriano Alvarenga. Em votação. Requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 7.056, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que seja formulado voto de congratulações com a Santa Casa de Belo Horizonte, pelos seus 123 anos de fundação. Em votação. Requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos recebidos na última reunião da comissão. Estes requerimentos já foram recebidos e publicados. Vou ler somente o número dos requerimentos. Requerimento 8.748, de 2024, do deputado José Guilherme. Em votação. Requerimentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da comissão do deputado Carlos Henrique. Número 8.759, de 2024. Que seja realizada audiência pública para debater a falta de estrutura dos hospitais e dos municípios do Vale de Equitinhonha. Em votação. Requerimentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Nayara Rocha. Número 8.761. Pedido de providências para que seja viabilizada a construção de hospital regional para atender o vetor norte. Em votação. Requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior votação na próxima reunião. Requerimento nº 9.118, de 2024. Da deputada Lohana. Pedido de providências para salvaguardar a continuidade dos serviços de saúde prestados à população pelos municípios do município de Viçosa. Mais especificamente no Hospital São Sebastião e no Hospital São João Batista. Requerimento nº 9.141, de 2024. Do deputado Arlen Santiago. Para debater a deficiência no transporte de pacientes e as dificuldades enfrentadas devido à ausência de uma ponte sobre o rio São Francisco. Em particular, será discutida a problemática do uso da balsa. Requerimento do deputado Arlen Santiago. Que seja realizada audiência pública no município de Manga para debater a deficiência de transporte de pacientes e as dificuldades enfrentadas devido à ausência de uma ponte sobre o rio São Francisco. Requerimento de minha autoria e de alguns membros também da comissão que queiram assinar. Este requerimento é pedido de providências para apurar o cumprimento da Lei Federal nº 12.732, de 2012. Que determina que o paciente com câncer tenha direito de se submeter ao primeiro tratamento no SUS no prazo de até 60 dias. e da Lei nº 22.433, que determina o prazo máximo de 30 dias para a realização dos principais exames aliados ao diagnóstico de neoplasia maligna. É uma lei de nossa autoria e que hoje também tornou uma lei federal. A importância desse requerimento, ô Tito, ô Lucas, é porque nós temos visto que o paciente que é tratado pelo SUS, ele, às vezes, tem até uma assistência melhor do que pacientes do plano de saúde. Mas aquele que consegue acessar o SUS. Hoje, o grande gargalo do SUS é o acesso ao diagnóstico e o acesso a uma equipe, a um hospital que vai acolher esse paciente e que vai, de fato, assumir o tratamento do paciente. E eu tive um exemplo claro, e tenho sempre exemplos como esse, no dia a dia do meu exercício de medicina, como médico-oncologista, uma paciente nossa, da cidade de Recreio, que é vizinha da cidade de Murié, que é referência para tratar em Murié, a paciente já estava há mais de seis meses com uma alta suspeita de uma neoplasia maligna, porque é uma paciente idosa que já tinha interrompido a sua menstruação, já estava na menopausa, e a paciente voltou a sangrar depois de 60 anos. Então, isso aí é quase que, assim, patognomônico de um câncer de endométrio, de um câncer de útero. O sangramento desse de uma paciente idosa, que não cessa, é quase que uma alta suspeita de câncer. Essa paciente ficou durante seis meses esperando ter acesso a uma biópsia do útero, uma esteroscopia, que nós sabemos que é um exame que quase nenhum serviço de saúde pública realiza isso pelo SUS. Então, ela jamais ia ter acesso a essa esteroscopia. Ela ficou seis meses sangrando, com anemia, foi em diversos locais para ser atendida e voltava para casa com o seu sangramento, com a doença progredindo. Aí ela procurou o Hospital São Paulo, que é um hospital geral, e a paciente com sangramento ativo desse foi operada no Hospital São Paulo. Aí o auditor do SUS, que ao invés dele usar sua energia, concentrar o seu trabalho, em identificar os pacientes que estão enfrentando o filho e que estão deixando as doenças se agravarem, e buscar soluções para isso, ele foi dispensar ali as horas dele de trabalho como auditor, questionando por que essa paciente com suspeita de câncer foi operada no Hospital São Paulo. Aí o auditor está lá, solicita esclarecimentos, uma paciente idosa com sangramento, com alta suspeita de malignidade, portanto, deveria ter sido encaminhado a um serviço de referência e foi operado no Hospital Geral. O auditor, quando você se propõe a resolver o caso da paciente e que resolve, a paciente foi operada, está bem em casa, já voltou à sua vida normal, foi tratada, operada adequadamente por um cirurgião oncológico, ao invés do auditor do SUS elogiar, parabenizar o serviço que foi feito, tirou essa paciente de várias idas e vindas a hospitais para tratar a anemia, ele foi questionar o porquê que o paciente foi operado. Então, eu acho uma situação muito preocupante. É uma vergonha os auditores do SUS hoje ficarem questionando quando se resolvem os problemas dos pacientes. Então, isso aí me deixou em uma indignação muito grande, por isso que eu estou propondo esse requerimento para que as comissões municipais de oncologia, essa comissão acompanhe o tempo de espera dos pacientes, para que essa comissão preocupe com os pacientes que estão com as doenças sendo agravadas e ficando em casa. E tem auditor para isso, então, o auditor tem que preocupar com isso. Então, nós estamos cobrando que os auditores do SUS dispensam ali parte do seu trabalho procurando fazer cumprir a lei dos 30 dias e dos 60 dias. Muito bem. Requerimento de minha autoria que requer que seja também encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para apurar o cumprimento da lei federal dos 1732, dos 30 e dos 60 dias. É o mesmo requerimento, mas só que encaminhado ao Ministério Público. Cumprida a finalidade da reunião, o deputado agradece a presença do deputado Lucas Lasmae e do deputado Tito Torres e convoca para a próxima reunião ordinária. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, Tito. Obrigado, Tito. Obrigado.